É o item de número 12, processos números 48500-4800 e 48500-3111, ambos de 2013. Autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida RAP, referente à implantação de reforço nas instalações de transmissão, sob responsabilidade da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista. Relator, diretor, Divaldo Alves Santana. Bom, esse é um processo simples, que só não faz parte do bloco, porque não deu tempo para isso. Mas foi instruído pela SRT, que levou em conta a consolidação de obras de transmissão e demonstrações para o ciclo de 2013, e fez isso pela nota técnica 197 de 2013, é um resumo do relatório. Curadoria. Que a procuradoria examinou a minuta de resolução em anexo sobre aspectos de legalidade, ela está em linha com a proposta da área técnica, atende os requisitos legais e está em condições de ser deliberada pela diretoria. Bom, a tabela 1 tem as características dos reforços, a subestação e linha de transmissão, com seus respectivos valores, somando quase 18 milhões para uma RAP anual para os dois casos de mais de 2 milhões e 200. Foi instruído, tal como determina as normas pertinentes, por isso, passo direto para o dispositivo de voto. Diante do exposto do que é coisa dos processos, voto pela emissão de resolução, que autoriza a CETEP a realizar reforços na instalação de transmissão sobre sua responsabilidade, estabelecendo o correspondente valor das parcelas da RAP a preço de junho de 2013. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a turista decidiu pela emissão de resolução que autoriza a CETEP a realizar reforços na instalação de transmissão sobre sua responsabilidade, estabelecendo a correspondente valor das parcelas da receita anual permitida, a preço de junho de 2013, no caso, no valor de R$ 2.259.000, pouco mais que isso. Próximo item.